A evolução foi costurando o cérebro do ser humano concomitantemente aos circuitos auditivos. São mais de 20 regiões que o cérebro responde. Então, porque você tem as dimensões da música, você tem as questões rítmicas, por exemplo, questões mais temporais, mais sintáticas, tem a preferência no hemisfério esquerdo, tem estruturas no hemisfério esquerdo que é ali que rola. Aí tem a questão melódica, que é mais espectral, que tem especialmente acordos menores, que tem mais tensão espectral. Aí você tem aqui a predominância desse lado aqui direito, que está lidando com o espaço mais. Aí você tem o tempo e o espaço. Aí você vai treinando isso, além da harmonia que está conjuminada aqui, a questão da memória associativa das imagens, que também... Então são 20 regiões no total que estão trabalhando juntos. Uma das coisas que você vê é que a música vai ajudar muito a integração inter-hemisferial. O espacial com o temporal, o espaço e o tempo. E essa integração é fundamental para cruzar o corpo caloso, que é a estrutura mais importante do cérebro.